No pé da laranjeira tem ninho de barro, pode ser do João, João de barro, pode ser do João, João de barro. Sabia laranjeira tem peito dourado, vou a cantar canção pros namorados, vou a cantar canção pros namorados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto